Olá pessoal, hoje em vez de estar mostrando as cartas para vocês, eu vou estar mostrando um vídeo que eu estou fazendo. Eu estou há três horas falando com a Vivo, três horas, eu estou indo para a terceira hora, a ligação já que é duas vezes, eu descobri que a minha linha de telefone simplesmente não está funcionando uma das minhas duas linhas. O WhatsApp já estava estranhando porque não estava funcionando, mas eu achei que ter dois WhatsApps no meu telefone que era o problema. E pelo que eu estou verificando, não, é a linha, eu já fiquei horas com a Vivo, Neto, há duas horas eu estou indo para a semana da terceira hora, eu estou desde uma hora da tarde agora, só, vamos olhar aqui, ó. Aqui, ó, achando que a sua câmera pega, um jeito que a câmera pega. Um jeito que a câmera pega. Dá para ver a linha? Eu vou ler para vocês. São 15 horas e 30, quer dizer, eu estou desde a uma hora, terceira ligação, já falei que a equipe técnica já verificou que a linha não está recebendo ligação, e aí cai, claro, porque é muito conveniente, porque eles só podem dar reembolso ou fazer qualquer coisa, se a equipe técnica finaliza a ligação para a gente e repassa para eles, então a gente perde um dia inteiro fazendo isso. Está aqui, ó, olha o taquizinho. Quanto tempo será que vai levar? Isso aí é esperando a equipe técnica. É, você fala da equipe técnica, eles fazem todos os testes, sabe? Eu já fiz os testes. E é isso, gente, isso é telefonia no Brasil. Tá, e eu acho que está na hora da gente reclamar mesmo e mostrar para todo mundo o que acontece. Está aqui, gente, a prova. Imagina, eu estou desde uma hora resolvendo isso. Não é uma ou duas. Não, uma hora. São três e meia. E simplesmente eles dizem, Ai, mas se não finalizar, a gente não pode fazer nada. Que é o que eles respondem para a gente. Está aqui, ó. É bom que essa ligação está sendo gravada. Eu já pedi as duas outras gravações. E eu vou pedir essa terceira. Porque é um absurdo a gente ficar tanto tempo, um dia inteiro, uma tarde inteira no telefone para resolver um problema, sabe? Já estou um mês com o mesmo problema. É um absurdo. É bom que a gente tenha um almoço de fundo. Ah, que gostoso. Vocês querem esperar comigo? Eu já estou fazendo uma transmissão ao vivo, né? É uma pena que eu resolvi fazer assim. Alô? Maravilhoso, não é? A gente aqui espera muito. Esse aqui é o telefone da minha mãe. Quer dizer, a minha mãe está sem usar o telefone. Porque eu tenho que ligar de outro número, né? Eu estou aqui gravando, mas a ligação aparece. Então, se em algum momento uma ligação aparece para mim, ela aparece na tela, né? Então, eu estou com essa linha disponível. Que é a linha que eu gravo. Que é o celular do meu filho, porque quando eu fui roubado. Por sinal, gente, seguro da Zurich, não pegue. Porque eles enganam o cliente. Tem essa segunda coisa, hein? Eu ainda vou ter que resolver o seguro da Zurich, porque eu fui lá e expliquei que eu não de ônibus, porque eu trabalho na rua. Eu precisava de um seguro, né? Para o telefone. Era um iPhone 7. Levaram o meu telefone mesmo. E que não se responsabiliza, porque o seguro não cobre o furto. E eu fui lá e pedi um seguro para o furto. Não é muito esquisito. Ah, mas você tem que verificar qual é o tipo de furto. Mas eu fui na loja e expliquei o que eu queria. Então, na hora de vender seguro, eles vendem. Na hora de vender telefone, eles vendem. Na hora de vender três linhas, porque eu tenho um plano família. Não é barato. Eles vendem. E na hora de solucionar o problema, é assim, ó. Isso é bom. E isso já tem três horas. Vocês estão aí três minutos, não tem quatro minutos. Eu estou há três horas. Já estou na terceira ligação, sendo que as duas primeiras caíram. Nem chega, mas tem bem. É ótimo que isso está sendo gravado, ó. Viu? É assim, gente. Agora, qual o conselho que vocês me dão? Acho que no mínimo eu vou na defesa do consumidor com esses áudios, sabia? Eu acho que é o mínimo que eu vou fazer, assim. É porque é um absurdo. Eu trabalho com clientes, como vocês, né? Que vão começar a me acompanhar, ou que vão me acompanhar, sabe? Eu trabalho jogando cartas. Eu trabalho com a Eurveda, então eu faço atendimento de orientação alimentar. Para melhorar a qualidade de vida também das pessoas. Então tem orientação de rotina girada. Diárias, que é de natária. Tem a parte das terapias, né? As massagens ou outras terapias. Cheio, a Eurveda tem o cone de ano que acende, né? O cone de cera de abelha que você acende no ouvido da pessoa. Vai ajudar a tratar trigêmeos. Ajuda um pouco no congestionamento nasal. Ele vai limpar o vata mental. O estresse, ele acalma. Ele pacifica a mente. Tem a questão dos chakras, que são equilibrados. Então eu trabalho o preciso do telefone. Só que, se o meu telefone não toca, eu não tenho cliente. Como é que a gente faz? Como é que sustenta a filha? Como é que vive? Como é que namora? Porque também não faz nada, né? Hoje em dia, sem o telefone. Hoje em dia, a gente depende de uma linha de telefone. Cinco minutos só com vocês, né? Agora imagina o tempo que eu estou esperando sozinha. Então, assim, eu vou deixar aqui registrado, sabe? Essa questão. Porque eu acho um absurdo, né? O que as companhias telefônicas fazem com a gente. Porque a gente tem sim que começar a reclamar. Tem que mostrar que é, sabe? O que que é isso da gente ter que depender de telefone. Simplesmente o telefone não funcionar. É um absurdo. Como é que o meu telefone não funciona? Como é que eu não recebo ligação? E aí, ó. Meu filho está na escola. Se acontecer um acidente, o que que acontece? Nada, né? Não tem mãe pra poder resolver. Então, assim. A gente contrata um serviço. Eu pago mais de 300 reais. Dá mais de 100 reais por linha. E eu não tenho serviço. Simplesmente. E aí se descasa, assim. Esse descasa. A gente fica horas e horas. E aí eles passam pra equipe técnica. A equipe técnica faz todas as verificações. E depois que a equipe técnica faz todas as verificações, O que acontece simplesmente é que cai. E aí, dá só. Então, assim. Eu sou Tatiana e Capelani. Eu estou realmente questionando. Eu estava fazendo uma série de vídeos. Eu vou talvez mais tarde ainda consigo fazer o vídeo falando das cartas ciganas pra vocês. Eu ainda tenho que falar sobre muitas cartas. Eu tinha separado pra falar pra vocês, né? Hoje a carta da raposa. Da foice. Que no vídeo anterior foram as cartas que eu não falei, né? Que eu não mostrei pra vocês. Então, da foice, da raposa e do urso, né? Só que, assim. Vamos combinar, né? Complicado. Que horas que eu vou gravar o vídeo? Assim. Estava quinta-feira e um dia que eu não gravo. Normalmente porque é o dia que eu tenho atendimento fixo. Eu atendo no recreio. No Rio de Janeiro, no recreio. Então, como é um dia que eu tenho atendimento durante o dia praticamente todo. Então, eu tenho meu filho pra dar atenção e tudo mais. É um dia que vai ser raro de eu ter um... Alô? Vai ser raro de acontecer... De eu gravar um vídeo. Talvez na empresa eu grave um vídeo, alguma coisa assim. Na sala. Mas nos outros dias eu vou estar gravando pra vocês. E eu vou estar gravando pra vocês. Então, quais foram os vídeos que a gente já... Que a gente já gravou? É... A gente já gravou falando sobre... Na última... As últimas cartas que eu falei. Eu falei sobre o caixão, que foi o último. Falei sobre o caixão, sobre a cruz. Caixão, a cruz. Teve mais um, eu acho que eu falei que agora vocês tem que voltar lá no último vídeo e verificar. Enquanto isso, né? Enquanto a gente espera aqui, vocês esperam comigo pacientemente. Se vocês tiverem paciência de assistir o vídeo até o final, né? Porque aguardar... Aguardar a telefonia é complexo. O que que vocês parentem tá fazendo? Curtinho. Soporte técnico vivo, Leandro. Boa tarde, com quem eu falo? Oi, boa tarde. E aí, não escuta a nova voz. Oi, com quem eu... Não escuta a nova voz. Oi, boa tarde? Oi, Leandro. Aqui é a Tatiane. Não, é a 21-97-189-9162. Então, o que que acontece? É a terceira vez que eu falo com a equipe técnica hoje. Já foi verificado que simplesmente ele não toca. Eu não recebo ligação. Eu não recebi o mês passado inteiro e paguei a conta. Esse mês, eu falei, eu vou ligar de novo pra equipe técnica, porque tem que resolver. Hoje eu liguei, eu tô falando pela terceira vez com o técnico. A última técnica já verificou. Mas se você quiser verificar de novo, eu já troquei até os dois chips de lugares, porque ele tem o final 67 e o final 62 juntos. No mesmo telefone. E simplesmente o 62, eu não recebo ligação. Eu consigo ligar, mas eu não recebo ligação. Só que isso tá me prejudicando muito no trabalho. E assim, eu já tô cansada, porque eu tô há três horas, sabe, com a Vivo no telefone. E já falei duas vezes. Ele já verifica, sabe, já é o terceiro técnico que eu falo. Né, só que assim, tem que cuidar, porque não sei porque, de repente, no final, quando vocês verificam o problema, a ligação cai. Eu não entendo o que que acontece. Mas, olha, o 67, a primeira ligação que eu fiz, eu fiz pelo final 67. Não retornou até agora. Liguei uma da tarde. E aí, eu liguei. Aí, tive que ligar de novo, porque leva uma hora até a gente conseguir resolver tudo. Aí, de duas horas, eu liguei. Aí, a pessoa que me atendeu pediu esse outro número, esse 33, pra gente tá podendo, né, fazer toda a verificação. E aí, fez toda a verificação e não retornou pra nenhuma das linhas, porque eu liguei do 67, aí ela me ligou pra esse 33. A 67 tá aqui liberada. Ela podia já ter retornado. Entendeu? Tá ótimo. Vamos verificar pela... Hã? Rio de Janeiro é 21. E aí, o final... Aí, é 971899162. Aqui, não tá atendendo. Ela até já verificou, mas... Eu preciso que finalize a ligação pra vocês retornarem pra eles, porque eu já expliquei pro Liga. Eu preciso do reembolso desse valor. Porque é um absurdo eu pagar 300 reais e uma das linhas não funcionar, né? Não, eles falaram que... Hã? E aí, mas aí que vocês me mandam um documento, como é que funciona? Ah, tá. Não, mas assim... Primeiro você que passa os dados, não é isso? Ah, tá. Então, é zero... Tá, só um minutinho. Já vou passar pra vocês. Só um minuto. Rapidinho. Então, é isso. Agora eu vou passar os dados e depois a gente verificou o que vai acontecer. Eu falo de novo com vocês.